Quem também está preocupado com a repercussão do 8 de janeiro é o governador Ibanez Rocha. Assunto, destaque do R7, que eu vou comentar agora com o Emerson Fraga. Boa noite pra você, Emerson. Boa noite, Poitonova. Boa noite a você que nos acompanha. Olha só, Poitonova, os advogados do governador Ibanez Rocha pediram ao ministro Alexandre de Moraes que tire o nome dele, que aqui vem investigação com o nome dele dos atos extremistas de 8 de janeiro. Segundo os advogados, aquela acusação contra os sete policiais militares da cúpula da PM incluiu o governador como testemunha e não como acusado. E por isso ele deve ser ouvido na condição de testemunha sempre agora. Ele não tem mais que ser investigado por essas autoridades. Certo, e muitas dessas autoridades foram ouvidas, já deram algumas explicações. A gente está com imagens lá da época. Esse é um destaque do R7 que você confere no r7.com. Bom, agora, a ideia então é que o governador siga como uma testemunha e não como um investigado. Ele que chegou a ser afastado na época, né? Isso, vamos lembrar que ele foi afastado dia 8 de janeiro e voltou ao poder no dia 15 de março. Ficou 66 dias fora aí do governo por decisão do ministro Alexandre de Moraes que ele era suspeito de omissão perante esses atos. É uma omissão imprópria, é um termo jurídico que se usa quando a pessoa tem que fazer algo e não faz. Mas o governador disse que não, que recebeu mensagens da cúpula da PM dizendo que o clima estava favorável, que estava tudo tranquilo na esplanada no dia. Isso foi verificado, segundo a perícia feita no celular dele, que chegou a ser apreendido, foi verificado que era procedente pelo Ministério Público Federal. Então, o procurador Carlos Frederico dos Santos, inclusive, disse que o governador falou a verdade no depoimento. Certo. Bom, e aí a gente vai ver desdobramento se vão aceitar esse pedido ou não. Todos os detalhes disso no r7.com. Obrigado, Emerson. Até a próxima.